Olá gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo assim mais diferente, né? Eu tinha feito um vlog e muitos de vocês pediram, né? Pra me mostrar minha mãe fazendo o molho de tomate caseiro que ela faz em casa. Então eu vou dividir esse vídeo em duas etapas. Eu vou mostrar pra vocês como fazer o molho de tomate caseiro em casa, que vai ser nesse vídeo. E aí vocês vão ver duas receitas, que é fazendo molho pra quem quer vender na máquina industrial e também fazendo pra quem quer fazer em casa, somente pra comer a lasanha, a pizza ou macarrão. Que você vai utilizar um contenitorzinho que ele tem um negocinho que gira, né? Pra você poder tirar a pele do tomate e tirar as sementes. O mais importante, gente, é que você tire a pele e que você tire todas as sementes. Porque senão vai estragar o seu molho, ok? Então no vídeo a seguir, quando eu terminar esse vídeo, eu vou deixar no final do vídeo o link do vídeo que é como você fazer a conserva desse molho de tomate que eu vou ensinar pra vocês. Que dura até um ano fora da geladeira. Você pode conservar ele fora da geladeira por um ano e é uma modalidade bem fácil e econômica de fazer. Então vamos lá ver como é que faz esse molho de tomate. Pra começar, gente, você vai lavar bem o tomate. Você lava bem e seca ele. Depois a gente vai tirar aquele fundinho que fica no tomate, porque senão ele vai estragar o nosso molho. Então você remove de todos os tomates e corte os tomates em quadrados maiores. Eu vou mostrar pra vocês duas modalidades, que seja pra quem quer vender ou pra quem quer fazer em casa. Porque quem quer vender tem que ter a máquina, que ela é tipo aquela máquina de triturar carne. Então eu vou mostrar dois modos. Então é só vocês cortarem. Tinha várias pessoas que fizeram. Tinha o marido, a minha mãe, tinha eu, a Auri. Todo mundo fazendo lá o molho, porque ela fez bastante garrafas. E no vídeo a seguir eu vou deixar pra vocês mostrando como é que faz pra poder conservar esse molho de tomate por até um ano. Então se você tiver essa máquina aqui, se você não tiver, você vai utilizar esse acessório aqui, que aí vocês encontram no Brasil. Mas agora eu vou mostrar pra quem quer fazer na máquina. É só você pegar o tomate depois de cortado e vai colocar nessa máquina. E ela vai sair todo o molho de tomate ali na bacia. E do lado dela sai toda a pele do tomate, né? Ela já faz tudo de uma vez só. Ali, como vocês podem ver, tem a pele do tomate que saiu. E embaixo vai sair todo o molho de tomate. Então é só fazer isso com todos os tomates. E depois que você fizer isso, você vai pegar um mixer. Até o meu irmãozinho ajudou aí a poder fazer o molho de tomate. Aí depois que você fez todo o molho de tomate, você vai colocar em um mixer basilicão, cebola, alho e sal. E você vai bater também, juntamente com um pouquinho daquele molho que você fez. Pra, né, ajudar a bater esse tempero. Aí você bate bem ele, bem mesmo. Não pode ficar assim, muito pedaço. Tem que deixar ele bem batido, bem triturado. A gente tá utilizando aqui um mixer, mas se você não tiver, pode utilizar um liquidificador também. Aí ficou pronto, você vai juntar lá com o molho de tomate que você fez. Aí no final das contas, deu tudo isso aqui de molho de tomate no total, né? Depois que você fez todo esse molho, você vai colocar ele na panela. A gente usou um tacho bem grande, porque era muito, né? Pra poder cozinhar. Você cozinha no início com a tampa fechada. Assim que começar a ferver, você abre a tampa. Aqui é colocando, né, o tempero, porque o vídeo tá meio atrasado aí, mas acho que deu pra entender. Depois você deixa cozinhar primeiro o tampado. Já coloque o azeite extra virgem de oliva. A gente vai colocar óleo. Depois, quando começar a ferver, depois de alguns minutos, você destampa a panela. E aí você vai e deixa cozinhar. Por meia hora ele vai ficar um molho líquido. Se você quiser ele mais grosso, você deixa ele cozinhar por mais ou menos uma hora. Aí ficou na consistência desejada, tá bom. Você não deixa cozinhar muito, senão fica escuro e não fica muito bom. E aí tá pronto o molho. Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer do outro jeito, se vocês não tiverem essa máquina, pra poder fazer o molho. Aí esse molho aqui tá pronto. Depois do vídeo a seguir vai ter a conserva, como é que faz. Agora eu vou mostrar do outro método pra quem não tem essa máquina. Aí depois que você cortar o tomate, né, que você lavou o tomate, que você cortou, ele, você vai colocar ele num mixer com todos os temperos que você colocou igual no início lá que eu mostrei antes. Basilicão, cebola, alho e sal. E aí você vai bater também com esse mixer ou o liquidificador, se você não tiver o mixer, ou aquele mixer de emersão. Aí vai colocar, minha mãe tá usando cebola branca, cebola roxa e o basilicão, né. Você mistura e faz a gosto, do jeito que você gosta, assim, do jeito que ela faz, fica muito bom. Aí é só bater bem, bem batido, do mesmo jeito do outro. E depois que você bateu tudo, né, ela colocou mais sal ali, você vai experimentando e vai colocando sal. Então colocou sal e aí vai bater mais por alguns minutos até ficar bem batido. E aí você vai colocar na panela e vai cozinhar por meia hora ou até você achar que o molho tá bom. Então mais ou menos 40 minutos. Depois de cozido, a gente vai colocar nesse aparelho aqui, que é pra tirar a pele do tomate, porque a gente cozinhou o molho com tomate inteiro. Então tem a pele dele também. Aí você vai fazer manualmente, né, o trabalho que a outra máquina fez, né. Então se no caso você quiser fazer só pra comer uma pizza, uma lasanha, alguma coisa em casa, você faz assim, e pra fazer poucas quantidades, né. E você faz esse movimento circular até sair todo o molho de tomate embaixo e em cima vai ficar a pele, que vai ser a parte que você vai descartar. Depois que você fez isso, o seu molho está pronto pra ser conservado, que vai ter o vídeo a seguir aí, pra vocês verem como é que conserva, que é a continuação desse vídeo. Então o molho aqui tá pronto. O outro molho também que eu ensinei pra vocês também tá pronto. Eu vou deixar aqui no box de informações algumas coisas pra vocês poderem saber como é fazer e tudo, né. Mas tem o vídeo que também tem as instruções. Aí aqui tá tudo pronto, ó. É tudo cozido. Vocês verem que depois que cozinhou bastante, ele diminui também um pouco, né. Porque ele cozinhou por mais ou menos 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora. Não deixe de cozinhar mais do que a gente, porque senão ele fica escuro e perde também o sabor. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica no gostei se você gostou. Condivide a receita. Aí você pode fazer pra vender ou também você pode fazer pra uso doméstico, né, que eu ensinei os dois modos. E no próximo vídeo eu vou mostrar como conservar, que vai ser com essas garrafas aqui. E você pode conservar esse molho de tomate por até um ano fora da geladeira. Então não se esqueça de deixar o meu joinha aí, de condivider a receita pra me ajudar a divulgar. E a gente se vê no próximo vídeo. Então gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês pediram muito. Muitas de vocês pediram. Então já que eu fiz o vídeo pra vocês que vocês pediram, então ajudem. Dá like no vídeo. Condivide aí no Facebook seus. Pra poder fazer o vídeo girar um pouco, né. Porque deu muito trabalho pra gravar e pra fazer também, né. Ok? Então é isso. Um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.